Ei, Serginho, boa tarde. Oi, querida. Oi, você por aqui. Boa tarde. E aí, o que você tá fazendo aí? É pra quê essa amarelinha? Não, é que agora já acabou se perdendo a prefeitura. A gente tá fazendo... Fizeram lá no calçadão hoje. Isso é despertar pras crianças voltarem, brincadeiras de rua. E um adulto vai passar, vai pular. A criança, ela vai ver isso aqui. Ela vai brincar, ela vai pedir o pai dela. Então, nós precisamos dessa vida, dessa energia, novamente, essas crianças. Então, nós vamos fazer isso na cidade. Então, ó, o expediente encerrou agora. A tinta é doação, né, e secretária. E a gente vai fazendo. E vamos fazer a nossa cidade mais alegre e as nossas crianças mais felizes. E sempre lembrando que, ai, daquele adulto que não tem um pouco de criança em si, dentro de si. Então, vai ser legal ver um adulto também brincando, ok? Verdade, verdade. Obrigada, viu? É, que é isso, estamos aí, ó. Ajuda, vem brincar. Já pode pular? Pode, ó, entra aí, pode. Um caquinho aqui pra fazer. Tá vendo? Amanhã, na volta, na volta. E aí, ó, entra aí. E aí, ó, entra aí. E aí, ó, entra aí. Legenda Adriana Zanotto